Como vocês sabem, mano, o cara sabe, o cara de mole, ó, essa música aqui eu fiz quando eu tinha uns 20 anos, faz tempo, hein, mas ainda tô inteirão, fala a verdade, isso aqui se chama Peter, puta que pariu. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boa, boa, boa!